A porra é... Não, porque ele era... Caralho! Aí você tem que chegar em casa com o secador e dá... Pode ser pacado? Entendeu? Não, ó, 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 eu tenho experiência que eu sou foda, né? Vai, 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 vai! Agora vai! Ó, 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 ó Ó, 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 ó É, 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 é o meu técnico, meu irmão! Caralho, esses caras... Esses caras bem amastados, nunca... Vocês são... Vocês são doentes, hein? Então é puro, mas... Agora deixa eu dar outro foco aqui no... Na Sidra Cidra Cidra, é, ó Nossa! Vai tomar, ô! Esse cara tá tudo espum... Tá tudo batido com espumante bom, tá? Tchau Tchau Tchau